Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aulinha de hoje vai ser essa passadeira aqui ó do nosso tapetinho estrela. A videoaula do tapete já está disponível aqui no canal. As meninas estavam me pedindo a vídeo da passadeira e aí eu vim aqui fazer para vocês a nossa passadeirinha estrela. Agora você já pode compor o seu joguinho de cozinha com o nosso tapetinho estrela, tá bom? Ela ficou com 1,37 é 1,37 por 52. E aí o que eu quero falar para vocês? Se vocês quiserem fazer ela um pouquinho maior, aí vocês vão aumentando aqui ó de 4 em 4 leques, tá? Que aí vai dar certinho. E aí talvez depois você precise ir fazer alguma adaptaçãozinha no bico, mas isso daí é fácil. Ó, eu utilizei fazer aqui barbante fio 6 com agulha 3,5. As cores foi rosa, pink e verde água, se você quer fazer aí na mesma cor que a minha. E essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Vamos lá começar? Vamos começar aqui ó, fazendo a nossa laçadinha inicial. Buscar aqui o meu fio, vou subir aqui 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer aqui mais um ponto alto, com as minhas correntinhas já tenho 2, mais um ponto alto. 3 pontos altos contando com as correntinhas. Uma, duas correntinhas e vamos voltar aqui e trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei aqui com um lequezinho trabalhado aqui. Vou puxar aqui ó, meu fio pra fechar. Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho ó. Virei o meu leque. Vou vir aqui dentro ó, e vou trabalhar e vou repetir um leque aqui. Sendo 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas, mais 3 pontos altos. Vamos ficar aqui novamente com um leque trabalhado. Fiquei aqui com o meu leque trabalhado, vou laçar o meu fio e vou vir aqui ó, naquelas 3 correntinhas onde nós iniciamos o leque, ó. Bem em cima delas eu vou fazer um ponto alto. Só nessa primeira carreira que a gente fica nesse primeiro leque, que a gente fica sem espacinho aqui e a gente trabalha em cima do ponto. Nas próximas carreiras nós vamos trabalhar aqui ó, ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó, novamente, 1, 2, 3 correntinhas, vou laçar aqui o meu fio ó, ó. Vou virar o meu trabalho e vou repetir aqui, vamos trabalhar carreiras de ida e volta. Veja que o meu leque está ficando um do nosso lado avesso e outro do nosso lado direito. 2, 2 correntinhas e novamente vou repetir aqui, 3 pontos altos. Ó, vou laçar aqui o meu fio, vou vir aqui nessas 3 correntinhas aqui ó, nós fizemos aqui no nosso leque anterior, bem sobre ela aqui ó, eu vou trabalhar um ponto alto. Vai ser ponto alto sobre ponto alto ou ponto alto em cima de correntinhas, porque as vezes a gente começa aqui, sempre a gente começa com 3 correntinhas e finaliza com um ponto alto. E novamente, eu vou repetir só mais essa vez aqui com vocês. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar aqui o meu, minha agulha, vou virar ó, o meu trabalho e vou trabalhar aqui dentro ó. 1, 2, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas. Volto aqui no mesmo espacinho e trabalho mais 3 pontos altos, que é pra finalizar aqui o meu leque. E laço aqui o meu fio ó, e vou vir aqui direto nessas 3 correntinhas e vou... Ó. E no trabalhinho da passadeira, eu fiz um pouquinho diferente aqui também, porque quando eu finalizava o leque, eu fazia uma correntinha de separação. Mas fazendo outros trabalhos, eu percebi que ela não mudava em nada o trabalho. Então, agora por isso que eu tô fazendo sem a correntinha, tá? É, eu vou dar continuidade aqui, vou fazer a minha quantidade de leques, que eu vou precisar e volto pra gente continuar. E aí, ó, eu fiz aqui um total de 49 leques, com carreirinha de ida e volta aqui, ó. Eu fiquei aqui com um total de 49 lequinhos esse daqui. Agora, eu vou cortar o meu fio aqui, porque eu vou trocar de cor, tá? Ó. Ó, eu cortei aqui o meu fio. Eu tô desmanchando aqui, porque eu não dei aquela correntinha de segurança, e eu gosto sempre de dar ela aqui, ó. Pra o nosso trabalho ficar mais seguro, né? Agora, eu vou trabalhar com a cor rosa. Ó, vou dar aquela laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, onde a gente finalizou. Aproveitei já pra começar a arrematar esse fio aqui, ó. Vou prender o meu fio, vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Vou fazer uma, duas correntinhas. Fiquei aqui, ó, com um ponto baixo e duas correntinhas, equivalendo aqui o meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar aqui, ó, nesse primeiro espacinho, um total de quatro pontos altos. Quando a gente voltar, eu vou trabalhar mais um aqui, tá? A gente vai ficar com cinco aqui nesse primeiro espacinho. Ó, trabalhei aqui quatro pontos altos. Vou vir aqui, ó, onde eu trabalhei aqui, ó, a minha correntinha, e vou trabalhar aqui também um ponto alto. Aqui no meu espacinho, onde eu tenho duas correntinhas aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos. Só aqui no nosso primeiro, que a gente trabalha cinco, tá? Na volta, eu vou fazer mais um aqui. A partir daqui, são dois. Eu trabalhei dois pontos altos. Vou vir aqui, ó. Bem no pontinho aqui, ó, bem na cabecinha, a gente trabalhou a correntinha e o ponto alto. Aqui eu trabalho um ponto alto. Vamos ficar assim, ó. Dois pontos altos aqui no nosso ponto alto deitado. Um ponto alto aqui na cabecinha do nosso ponto. Dois pontos altos aqui no nosso ponto, no nosso ponto deitado, que agora é a correntinha. Um. Dois. E aqui no nosso, na cabecinha do nosso ponto, um ponto alto. E essa daqui vai ser a repetição aqui, ó, por toda a lateral aqui do nosso trabalho. Dois pontos altos aqui no espacinho e um ponto alto na cabecinha do ponto. Eu vou dar continuidade e volto no final dessa carreirinha com vocês. Voltei aqui, ó. Trabalhei por toda a volta aqui do meu trabalho, como eu mostrei pra vocês, ó. Dois pontos altos aqui no espacinho e sobre o nosso pontinho aqui, a cabecinha do nosso ponto, um ponto alto. Cheguei aqui no meu último espacinho, onde eu vou trabalhar cinco pontos altos, ó. Tenho cinco pontos altos trabalhados aqui dentro, ó. Tenho quatro, cinco. Cinco pontos altos trabalhados aqui dentro, ó. Esse daqui, que está junto com ele, é o que tá sobre o ponto aqui. Contamos assim. Agora, eu vou aqui pro meu espacinho, ó. Repare que eu cheguei aqui no meu leque. Aqui nesse ponto do leque, ó, eu vou trabalhar aqui três pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Ó. Três pontos altos. Vou laçar aqui a minha agulha e vou trabalhar aqui dentro, ó, do leque, tá vendo? Aqui dentro. Vou trabalhar aqui dois pontos altos. Um. Dois. Ó. Dois pontos altos. Laço a minha agulha e vou vir aqui no meu ponto, que tá deitado aqui, ó. Que é bem as três correntinhas onde iniciamos o nosso trabalho. E vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, fiquei assim. Aqui no meu primeiro espacinho, cinco pontos altos trabalhados. Aqui no meu ponto alto, deitado aqui do meu primeiro leque, três pontos altos. Dentro do leque, dois pontos altos. Aqui no ponto deitado do leque, três pontos altos. Vejam que aqui a gente passa direto aqui, ó. Trabalhei aqui os meus três pontos. Eu vou laçar a minha agulha e vou aqui direto pro meu espacinho. Eu vou trabalhar aqui novamente aquela repetiçãozinha de cinco pontos altos, ó. Trabalhei quatro. Trabalhei cinco. Fiquei aqui com um total de cinco pontos dentro do espacinho. Agora, vou vir aqui, ó. Agora, a gente começa a trabalhar sobre a cabecinha aqui do ponto, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. E voltamos pra nossa repetição aqui, ó. De dois pontos altos aqui no nosso... Espacinho. E um ponto alto aqui na cabecinha do ponto. Um, dois. Um, dois pontos altos aqui dentro do espacinho e um ponto alto aqui na cabecinha do ponto. Novamente. Um, dois pontos altos no nosso espacinho. Um, na cabecinha do ponto. E essa aqui vai ser a repetição novamente por toda a nossa lateral. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês aqui, ó. No final, pra gente finalizar e iniciar a próxima carreira. Cheguei aqui, ó. No final da carreira, como falei pra vocês, ó. Por toda a minha volta. Fiz aqui, como falei pra vocês, dois pontos altos no espacinho. Um ponto alto no cantinho aqui do... Na cabecinha do ponto. Trabalhei aqui no meu último espacinho, ó. Um total de cinco pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui no nosso leque. Já que aqui nós temos os pontos altos, nós vamos trabalhar aqui, ó. Um ponto alto pra cada um deles, ó. Um. Dois. Três. 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 Ó, três. No meu espacinho de duas correntinhas, nós vamos trabalhar dois pontos altos. Aqui sobre cada ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada um deles. Um. Dois. Três. Três. Ó. Lembra que eu falei aqui pra vocês que quando a gente voltasse, a gente ia trabalhar mais um ponto alto aqui, né? Que a gente precisa de cinco. E nós temos quatro. Então, vamos lá. Ó. Vou laçar aqui a minha agulha. Vou vir aqui e vou trabalhar aqui o meu último ponto alto que falta. Fiquei agora com um total de cinco pontos altos. Vou vir aqui nas correntinhas, ó. Quando fizemos um ponto baixo e uma, duas correntinhas, aqui na minha segunda correntinha, ó. Trabalhei o meu ponto baixíssimo. Ficamos assim. Eu vou subir aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto. Essa daqui vai ser uma carreirinha toda de pontos altos, tá bom? Ó. Aqui nós temos um total de quatro pontos altos aqui. Que é isso que a gente vai trabalhar no final. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada um deles, ó. Ponto alto. Sobre ponto alto. Por toda a volta do nosso trabalho. Quando chegarmos aqui. A nossa parte dos aumentos. Aí, eu volto pra gente dar continuidade. Voltei aqui, ó. Como falei pra vocês. Por toda a minha lateral aqui. Trabalhei pontos altos, ó. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Aqui sobre os meus cinco pontos altos aqui desse canto, ó. Cheguei aqui naqueles três aqui do leque. Vou trabalhar pra cada um dele. Dois pontos no mesmo lugar. Ou seja, um aumento pra cada um deles, ó. Um aumento sobre o primeiro ponto. Um aumento sobre o segundo ponto. São dois pontos altos trabalhados juntos. Um aumento sobre o terceiro ponto. Ó, dois pontos altos trabalhados juntos. E aqui onde nós temos aqueles dois também. Nós vamos trabalhar um aumento pra cada um deles, ó. Um aumento sobre o primeiro. Um aumento sobre o segundo. Ó. São dois pontos altos trabalhados juntos. E aqui sobre os nossos três também. Dois pontos altos para cada um deles. Um. Dois. Sobre o primeiro ponto. Um. Dois. Sobre o terceiro ponto. Um. Dois. Sobre o meu terceiro ponto aqui. Ou seja, nós ficamos aqui, ó. Terceiro ponto aqui dessa parte do leque. Nós ficamos aqui com oito pontos com aumentos, ó. Nesses três aqui desse leque, nós trabalhamos dois para cada um. Nesses dois aqui também, dois para cada um. E nesses três. Ficamos aqui com oito pontinhos com aumentos. Agora, nós vamos voltar pra repetição aqui. Da nossa lateral. Que é ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no final dessa carreira, ó. Estou trabalhando aqui sobre aqueles cinco pontos altos do nosso primeiro bloquinho aqui, ó. E nós vamos seguir aqui trabalhando pontos altos sobre pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos lá no final da nossa carreira. Eu vou dar continuidade e volto com vocês. Cheguei aqui novamente, ó. Ao final da carreirinha, como falei pra vocês. E vamos voltar aqui a trabalhar os nossos aumentos. Sobre os três pontos aqui sobre o bloquinho, sobre os dois que temos aqui no espacinho do leque. E os nossos três pontos aqui, ó. Está sobre o nosso leque. Então, total oito pontos aqui com aumentos. Ó, vou aqui no primeiro, vou trabalhar dois pontos altos juntos. Aqui, ó. No segundo, vou trabalhar dois pontos altos juntos. No terceiro, vou trabalhar aqui dois pontos altos juntos. No quarto, dois pontos altos juntos. No quinto, dois pontos altos juntos. No sexto, dois pontos altos juntos. No sétimo, dois pontos altos juntos. No sétimo, dois pontos altos juntos. Dois pontos altos aqui juntos, por último aqui, ó, no oitavo. Dois pontos altos juntos. E aqui nós temos um ponto aqui que ainda faz parte da nossa lateral, ó, vou trabalhar um ponto alto sobre ele, vou vir aqui nas correntinhas onde iniciamos pra subir aqui, ó, e vou fechar o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Ficamos assim. Agora, nós vamos dar início à nossa próxima carreirinha, onde a gente vai mudar um pouquinho aqui a dinâmica do nosso trabalho. Ó, aqui mesmo onde iniciei, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou aqui para o próximo ponto, e vou trabalhar aqui um ponto alto. Próximo ponto. Um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos trabalhados. Vou trabalhar uma correntinha, e aqui na minha base, vou pular um pontinho de base, vou para o próximo. Vou começar aqui a trabalhar os bloquinhos. Pra quem já fez o nosso tapetinho estrela, já sabe, né? Ó. Vamos trabalhar aqui bloquinhos de três pontos altos. Separados aqui, ó, por uma correntinha. Ó, uma correntinha, na minha base pulou um. E faço aqui o bloquinho novamente, ó, ponto alto, ponto alto, três bloquinhos trabalhados, uma correntinha, e um bloquinho de três pontos altos, pulando um ponto na nossa base. Essa aqui vai ser a repetição da nossa parte oval, da nossa parte reta. É, nós vamos precisar fazer uma adaptaçãozinha aqui, ó. É, não precisa ser, não tem lugar certo, tá? Eu vou fazer aqui a minha, e mostro pra vocês essa adaptação. Vamos fazendo assim, ó. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, pulando um ponto de base. Voltei aqui, ó, meninas, como falei pra vocês, por toda a minha carreirinha. Eu achei que ia precisarmos aqui de uma adaptação, mas não foi necessária, tá? Se fizeram igual a mim, com a mesma quantidade de pontos, também não vai precisar. Por toda a minha volta, eu fiz bloquinhos de três pontos altos, sendo ponto alto sobre ponto alto, com um espacinho de correntinhas, ó. Por toda a volta aqui do meu trabalho, ó. E aí, foi a quantidade certinha, não precisou de nenhum aumento. Só me restou aqui, ó, o pontinho que eu vou pular pra ir aqui pra minha parte oval, tá bom? É, façam aí a de vocês, assim, ponto alto sobre ponto alto, sendo bloquinho de três pontos altos. Separados por uma correntinha, pulando um ponto de base. E agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa parte dos aumentos. Aqui, ó, fizemos os três, o último bloquinho aqui de três pontos altos. Vamos fazer aqui uma correntinha, vou dar uma laçada na minha agulha, e vou pular esse último ponto aqui que tá sozinho. E vou aqui pro meu primeiro ponto dos aumentos, ó. Vou trabalhar aqui um bloquinho de quatro pontos altos no mesmo lugar, ó. Dois, três, quatro. Vou fazer uma correntinha, a minha base vou pular um, dois, e aqui no meu terceiro, eu vou fazer o meu próximo bloquinho de quatro pontos altos. Dois. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, vou pular um, dois, e no terceiro, vou fazer o meu próximo bloquinho. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, novamente. Um, dois, nós vamos fazendo assim até ficar aqui com um bloquinho, é, com seis bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Eu já tô aqui no meu bloquinho de número quatro. Ó. Três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, um, dois, na minha base. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha, um, dois, na minha base. E vou aqui, ó, repare que esse aqui é o meu último bloquinho dos aumentos, ó. Vou pular aqui, ó, um, dois, e vou pro meu último ponto aqui, ó, dos aumentos, ó. Dois pontos altos juntos, tá vendo? Vou trabalhar aqui o meu sexto bloquinho de quatro pontos altos. Ó, ficamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha de espaço. Aqui na minha base, eu vou pular o primeiro ponto alto, vou vir aqui pro segundo, e aqui, ó, eu vou começar a minha repetição de três pontos altos. De bloquinhos, de três pontos altos, sendo cada um no ponto de base, ó. Fiz o meu primeiro, uma correntinha. Pulo um aqui na minha base, vou para o próximo aqui, ó, e trabalho o meu bloquinho de três pontos altos. Novamente, uma correntinha na minha base aqui, pulo um ponto, vou para o próximo. E, novamente, aqui, repito aqui, ó, o meu bloquinho de três pontos altos. E assim, nós vamos fazer aqui por toda a nossa parte, a nossa lateral aqui, ó. Até nós chegarmos aqui do nosso outro, no nosso outro lado aqui, ó. Até faltar um pontinho aqui, ó, pra começar os nossos aumentos. Eu vou dar continuidade com essa mesma repetição aqui que eu falei pra vocês. Quando chegar lá do outro lado, eu volto pra gente dar continuidade. Cheguei aqui, ó, no final da nossa carreirinha, ó, como eu falei pra vocês. Ficou me faltando somente um pontinho aqui, tá vendo? Um pontinho sozinho aqui pra chegar nos aumentos. Vou fazer aqui uma correntinha, já fiz aqui uma correntinha, ó, vou laçar a minha agulha. Vou pular ele, vou aqui no primeiro dos aumentos. E aqui, eu vou trabalhar um bloquinho... Com quatro pontos altos, ó. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou pular um, dois. E aqui no terceiro, eu vou trabalhar um bloquinho de quatro pontos altos. Ó, já estou aqui no meu segundo bloquinho. É igualzinho lá do nosso outro lado, tá? Ó. Uma correntinha de espaço. Na minha base, vou pular um, dois. E no terceiro, vou trabalhar o meu bloquinho... De quatro pontos... Altos. Uma correntinha, vou pular um, dois. E no próximo aqui, ó, um bloquinho... De quatro pontos altos aqui no mesmo ponto. Já estou aqui no meu quarto bloquinho. Uma correntinha de espaço, vou pular um, dois. Na minha base, no terceiro, eu vou trabalhar aqui mais um bloquinho de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Novamente, uma correntinha. Eu vou laçar o meu fio e repara que eu cheguei aqui de novo, no último bloquinho. Ó, vou contar um, dois. E no meu último ponto aqui, ó. Do aumento, eu vou trabalhar o meu último bloquinho. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Trabalhei aqui um total de seis bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha. Vou vir aqui onde iniciamos, ó, nas nossas três correntinhas. Um, dois, na terceira. Vou fechar. Ó, seria a minha agulha. Vou fechar com um ponto baixíssimo. E assim fica a nossa carreirinha finalizada. Agora, nós vamos começar aqui a próxima. Uma, duas, três correntinhas. Vamos trabalhar aqui por toda a nossa volta assim. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui com o meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha de espaço. E no próximo ponto, um ponto alto. E vamos novamente aqui repetir... O nosso bloquinho de três pontos altos. E essa daqui vai ser a repetição de toda a nossa carreira, ó. Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. Bloquinho sobre bloquinho. Vou fazer mais uma vez com vocês e só volto lá no final, ó. Uma correntinha. E ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui não tem erro, né? Ó, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. E vamos para o próximo bloquinho. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês aqui no final do nosso trabalho na parte dos aumentos. E voltei aqui, ó. Fiz por todo o meu trabalho aqui, como falei pra vocês, ó. A minha... Os meus bloquinhos e três pontos altos. Separados aqui por uma correntinha. Cheguei aqui na parte dos meus aumentos. E aqui, como vai ser uma repetição e já tem a passadeira, eu vou explicar pra vocês aqui a parte dos aumentos. Porque, assim, a nossa lateral vai ser sempre essa repetição aqui. Nós vamos fazer aqui um total de carreira certinho aqui que eu vou passar pra vocês. Que vai ser essa mesma repetição aqui. É bloquinho de três pontos sobre bloquinho. E aí, aqui na lateral não vai mudar nada. Eu vou explicar pra vocês aqui os aumentos, ó. Cheguei aqui no meu bloquinho de quatro pontos altos. Sobre o primeiro, eu fiz um ponto alto. Agora, aqui, ó. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E a única coisa que vai mudar é aqui, ó. O nosso último ponto. Que eu vou trabalhar aqui o nosso aumento. Que são dois pontos altos trabalhados juntos. Uma correntinha, vamos para o outro bloquinho. Vamos trabalhar aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E sobre o nosso último ponto. O nosso aumento. Que são dois pontos altos trabalhados juntos. Uma correntinha. E vamos para o próximo bloquinho. E vamos fazer aqui a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto. Sobre o último ponto aqui, ó. Um aumento. Que são dois pontos altos trabalhados juntos. E nós não podemos esquecer a nossa correntinha aqui, ó. De separação para ir para o próximo bloquinho, tá? Como aqui também vai ser uma repetição. Pra quem já fez o tapetinho estrela. Já sabe como que é. Ó. Nós vamos fazer. É... Na nossa parte reta. Vai ser toda vez assim. Por todas as nossas carreiras. Ponto alto sobre ponto alto. E quando chega aqui no último. A gente faz um aumento. Ou seja. Na primeira carreira nós tínhamos quatro. Na segunda nós temos cinco. Na próxima nós vamos ficar com seis. Na próxima sete. Na próxima oito. E assim até terminar as nossas carreirinhas. É... Sempre lembrando aqui de fazer o nosso aumento. Que são dois pontos altos juntos. No último ponto. Aí a gente vai fazer aqui. Na nossa parte oval. Depois nós vamos trabalhar aqui. A nossa parte reta aqui. O... Vai ser sempre essa mesma repetição. E aí... É... Qualquer dúvida. Vocês dêem uma olhadinha lá no tapetinho estrela. Porque vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar continuidade. Volto com a quantidade aqui de carreiras certinhas. Pra passar pra vocês. Voltei aqui, meninas, ó. Com as minhas sete carreirinhas. Como falei pra vocês, ó. Com esses... É... Com esses bloquinhos aqui. Com as sete carreirinhas finalizadas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Por toda a volta do meu trabalho. Fiz como falei pra vocês. Cheguei aqui, ó. No final da minha carreira. Bom, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Já iniciei aqui a próxima carreirinha. Agora, nós vamos fazer aqui... Uma carreira... É... Totalmente fechada. Somente pontos altos. Ó, nós vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu trabalhei aqui. E ponto alto aqui, ó. No nosso espacinho. Por toda a carreira do nosso trabalho. Aqui nos nossos bloquinhos de três pontos altos. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada um deles. E aqui no nosso espacinho de uma correntinha. Nós vamos trabalhar um ponto alto, ó. Assim. Essa aqui vai ser a repetição, ó. Por toda a volta do nosso trabalho. Quando a gente chegar aqui na nossa parte dos aumentos. Nós vamos fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre cada ponto alto aqui do nosso bloquinho aqui, ó. Aqui nós temos dez pontos altos, ó. Três. Seis. Nove. Dez. E quando chegar aqui, no último aqui, nós vamos repetir o nosso aumento, tá? E aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar um ponto alto. Como é uma carreirinha totalmente fechada, eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dela. Voltei aqui, ó. No final da minha carreira. Como falei pra vocês, fiz uma carreira aqui totalmente fechada de pontos altos, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto no espacinho. E aqui nas nossas carreiras, nas nossas carreirinhas, onde a gente tínhamos nas carreiras anteriores os aumentos, eu repeti aqui, ó. Os aumentos. Como já tá bem grande, não dá pra abrir tudo aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Fiz o meu último ponto alto aqui. Vou vir nas correntinhas aqui onde iniciamos, ó. Uma, duas, e na terceira, eu vou fechar o meu trabalho com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha aqui de segurança e vou cortar o meu fio. Agora, eu vou fazer aqui, é, uma carreirinha com o meu fio na cor verde água. Ó. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Ó. Vou vir aqui onde a gente finalizou, ó. Eu sempre gosto de começar um pontinho depois. Finalizei aqui e vou começar aqui. Um pontinho depois, no caso aqui, um pontinho mais. Ó. Inseri aqui a minha agulha. Já coloquei esse fiozinho aqui pra ir arrematando, ó. Prendi com ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou aqui para o meu próximo ponto, que é o pontinho da correntinha onde fechamos a nossa carreirinha anterior. Vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto. Um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E vamos fazer aqui, mais uma carreirinha de pontos altos, tá? Ó. Por toda a volta do nosso trabalho, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Por toda a volta do nosso trabalho. E vamos aqui, novamente, respeitar os nossos aumentos. Quando chegar aqui no... Onde nós temos os aumentos, no primeiro ponto, você trabalha um ponto alto normal. E no segundo, você trabalha um aumento. Como aqui vai ser uma... Mais uma repetição, uma carreirinha toda fechada de ponto alto. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final desta carreira. Voltei com a minha carreirinha aqui de ponto alto, como falei pra vocês, totalmente fechada. Ponto alto sobre ponto alto. Repetindo aqui os nossos aumentos da nossa parte oval. Agora, nós vamos fazer aqui uma carreirinha de ponto puxo. Para as meninas que já fizeram o nosso trabalhinho... Nosso tapetinho estrela, já vai ficar mais fácil. Ó. Vou dar aqui uma laçadinha na minha agulha. Na minha... Com a minha cor pink agora. Vou vir aqui, ó. Nós finalizamos aqui. Aqui, ó. No meu primeiro pontinho aqui do aumento, eu vou iniciar. Eu não gosto de iniciar aqui onde eu finalizo, tá? Ó. Vou prender aqui, ó. A minha agulha, mas eu não vou tirar... Não vou fechar. Eu só inseri aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou buscar aqui o meu fio e vou deixar ele aqui na minha... Na minha agulha. Vou dar uma laçada. E vou novamente inserir. Ó. Já tenho aqui duas laçadas na agulha. Agora, pra minha terceira. Ó. Cheguei aqui com três voltas na agulha. Vou laçar o meu fio. E vou pular aqui um pontinho de base. E vou aqui no próximo. Vou inserir a minha agulha. Vou buscar aqui o meu fio, ó. E agora sim, eu vou tirar aqui tudo de uma vez. Ó. Fiquei aqui com o meu pontinho puff deitado. Uma correntinha pra fechar o meu pontinho. E mais uma correntinha de espaço. Vou laçar o meu fio. E agora, eu vou trabalhar nesse ponto aqui que a gente fez. E não finalizou. Vou buscar uma vez. Vou laçar de novo. Vou buscar duas. Vou laçar de novo. Vou buscar três. Vou ficar aqui com um total de três laçadas na minha agulha. Vou dar uma volta aqui na minha agulha. Na minha base, eu vou pular um pontinho de base. E vou aqui no próximo. Ó. Vou tirar tudo de uma vez. Ó. Tirei tudo de uma vez. Vou fazer uma correntinha. Pra fechar o meu trabalho. E mais uma correntinha de espaço. Novamente. Vou laçar aqui a minha agulha. Vou vir nesse ponto alto que a gente tem aqui. Que a gente fechou o ponto puff anterior. Ó. Dei uma volta na minha agulha. Vou buscar a minha laçada. Novamente. Mais uma volta na agulha. Busquei a minha laçada. Novamente. Uma volta na agulha. Busquei aqui a minha laçada. Fiquei com três laçadas aqui na minha agulha. Vou dar uma laçadinha na minha agulha. Vou na minha base pular um pontinho. E vou para o próximo. Aqui. Ó. Busquei o meu fio. Vou laçar aqui a minha agulha. Vou tirar tudo. De uma vez. E assim. A gente finaliza aqui o nosso pontinho puff. E agora nós vamos fechar ele. Fechei com uma correntinha. Vou fazer uma correntinha de espaço. E vamos pra mesma repetição. Como que a nossa lateral vai ser toda assim. Repetitivo. Ó. Aqui com as três laçadas na agulha. Vou pular um pontinho de base. Vou buscar o meu fio. Vou tirar tudo de uma vez. Uma correntinha de espaço. Mais uma correntinha pra fechar. Mais uma correntinha de espaço. Essa daqui vai ser a repetição de todo o nosso trabalho. Nós só vamos ter uma diferença. É, nós vamos fazer aqui por toda a nossa lateral. Aqui, ó. A nossa diferença vai ser essa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra não ficar um negócio repetitivo. E eu ter que voltar aqui. Pra fazer com vocês a mesma coisa. Tá bom? Ó. Fechei aqui o meu trabalho. Com a minha correntinha. Vou fazer mais uma de espaço. Na nossa lateral. Nós vamos trabalhar uma correntinha de espaço. Quando a gente chegar aqui, ó. No nosso... No nosso pontinho aqui do... Da nossa parte oval. Em vez de fazer uma correntinha de espaço. A gente vai fazer duas. Eu vou dar continuidade. Pra não ficar dúvida. Quando chegar aqui. Eu volto com vocês pra explicar mais uma vez. Tá bom? Voltei aqui, ó. Meninas. E como falei pra vocês, ó. Por toda a minha lateral aqui. Eu fiz pulando uma correntinha. Tá? Ó. E vejam aqui. Que eu fiz até aqui, ó. Nós temos nosso primeiro bloquinho aqui. Da parte do aumento, ó. O meu último pontinho aqui. Onde eu vou começar agora. Trabalhar duas correntinhas. Tá sobre aqui, ó. O primeiro ponto do aumento. Aqui. Por toda a minha lateral. Eu fiz pulando uma correntinha. A partir daqui, ó. Vou fazer. Uma correntinha. Pra fechar. E mais duas. De espaço. Tá vendo, ó. Vou laçar a minha agulha. Vou vir aqui, ó. Dentro do meu ponto aqui, ó. Vou trabalhar as três laçadinhas na agulha. Vou ficar aqui com três alcinhas na agulha. Três pontos, né. Que no caso são seis. Laçadinhas. Sete com essa que tá na nossa correntinha. Vou dar uma volta na minha agulha. Vou vir na minha base. Vou pular um pontinho de base. E no próximo. Eu vou. Tirar aqui, ó. Fazer o ponto. E tirar tudo. Uma correntinha de espaço. Uma correntinha pra fechar. Uma. Duas. Correntinha de espaço. Novamente. Vou ficar aqui, ó. Com as minhas. Os meus três pontos, né. Sem finalizar. Na agulha. Que vai formar o meu pontinho pufo. Vou laçar o meu fio. Vou pular um pontinho de base aqui no próximo. Eu vou, ó. Inserir a agulha. No ponto. Vou buscar a laçada. E vou tirar aqui tudo de uma vez. Vou fazer uma correntinha pra fechar. Uma. Duas. Correntinhas de espaço. E nós vamos trabalhar assim, ó. Até nós chegarmos aqui no nosso quinto. No nosso quinto. Espacinho aqui do nosso. Da nossa parte oval. No caso, vai ficar. Uma. Duas. Três. Quatro. Partinhas dessa aqui. Pulando duas. Duas. É. Duas. Fazendo duas correntinhas. Quando a gente chegar nesse aqui, ó. Nesse último aqui. A gente já começa. Quando a gente chegar aqui nesse primeiro aqui ponto. Eu não sei se vai dar certinho no primeiro ou no segundo. Ou aqui no nosso pontinho de espaço. Aí a gente começa já a pular uma correntinha. Aí a gente segue pulando a nossa lateral. Pulando uma correntinha. Quando a gente chegar aqui. Nesse primeiro espacinho aqui do outro lado. Novamente a gente vai trabalhar igual aquele. Pulando uma correntinha. Até aqui o nosso último ponto aqui. Antes de chegar no aumento. Que pode ser sobre o aumento. Pode ser uma aqui anterior. Tá bom? E aí a gente volta a fazer aqui nesses quatro bloquinhos aqui, ó. Quatro espacinhos. Pulando duas correntinhas. Voltamos aqui a pular uma correntinha. E finaliza a nossa carreirinha. Como é só uma repetição. Eu vou dar continuidade. Volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, meninas. Ó. Mais ao final de uma carreirinha. Como falei pra vocês. Aqui fiz aquela repetição. É. Por toda a minha peça. Trabalhando aqui na nossa lateral. Uma correntinha. E aqui na nossa parte oval. Duas correntinhas. E essa questão de duas ou uma correntinha. O que vai mudar no nosso trabalho. É só pra ele não ficar aqui nessa parte. Nem muito apertado. Nem muito folgado. Mas se vocês tiverem colocado. Mais quantidade que eu. De duas ou de uma. Não se preocupem. Porque isso não vai interferir. No nosso trabalho. Tá bom? Vamos fazer aqui, ó. A nossa. Nosso último ponto aqui. Ó. Fiz aqui a minha correntinha pra fechar. Vou fazer mais uma. Pra dar espaço. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, ó. No meu ponto. Vou buscar uma laçada. Duas. Três. Fiquei com três laçadas aqui na agulha. Vou laçar o meu fio. E vou aqui, ó. Onde a gente iniciou. Lembra que aqui a gente não teve esse ponto? Porque a gente começou direto aqui? Então, vou aqui onde a gente iniciou. Vou inserir aqui a minha. Agulha, ó. Vou tirar tudo aqui de uma vez. Ó. Vou fazer uma correntinha. Pra fechar. E aqui pro nosso ponto ficar aqui mais fechadinho, ó. Só vai ser essa correntinha pra fechar mesmo, tá? Não vai ter um monte de espaço aqui, não. E eu vou vir aqui, ó. Na cabecinha do nosso ponto puff, ó. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E assim nós vamos ficar com o nosso trabalho finalizado. E aqui eu já vou cortar o meu fio. Porque eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de outra cor. Ó. Puxei aqui pra dar segurança. Vou pegar o meu fio aqui na cor verde. Ó. Finalizei o meu trabalho aqui. Eu vou começar aqui um pontinho aqui depois, ó. Vou vir aqui onde a gente tem a nossa correntinha. De um pontinho pulso pro outro. E vou prender aqui o meu fio com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Aqui no mesmo lugar... Vou trabalhar mais um ponto alto. Vou ficar com dois pontos altos trabalhados aqui. Aqui, ó. Onde a gente tem o nosso pontinho, ó. Onde a gente fechou. Bem aqui nilha, ó. Vou trabalhar aqui dois pontos também, ó. Um. Dois. E aqui por toda a minha lateral... Eu vou trabalhar... Dois pontos altos, ó. Dentro da nossa correntinha aqui, ó. A gente fez uma correntinha, lembra? Por toda a minha... A lateral aqui do meu trabalho. Vai ser essa repetição aqui, ó. Dois pontos... Sobre a nossa correntinha. Ó. Pra que não fique dúvidas, tá bom, meninas? Onde a gente finalizou o nosso ponto aqui, a gente fez uma correntinha só. É aqui que eu tô trabalhando dois pontos. Eu vou trabalhar aqui, ó. Por toda a minha lateral, dois pontos. Até eu chegar aqui, ó. No meu trabalho, aqui na direção... Do meu... Da minha parte oval, ó. Bem na direção desse risquinho aqui. Que divide a minha parte oval da minha parte reta. Eu vou trabalhar dois pontos. Eu vou dar continuidade aqui por toda a minha lateral. E volto aqui com vocês. Voltei, meninas. E vou explicar aqui, ó. Direitinho pra vocês. Ó, reparem aqui que o nosso primeiro bloquinho daqui. Onde eu iniciei, tá bem aqui, ó. Eu finalizei aqui e iniciei aqui do lado. Tá vendo, ó? O ponto que eu finalizei tá bem aqui na direção do... Da nossa... Onde a gente tem a divisão aqui da nossa lateral pra nossa parte oval. Eu iniciei aqui. A partir de aqui, ó. Por toda a minha volta aqui do meu trabalho. Eu fiz bloquinhos de dois pontos altos. Até chegar aqui. Fiquei aqui, ó. Com um total de oitenta bloquinhos de dois pontos altos. Certo? Oitenta bloquinhos de dois pontos altos, ó. Até aqui. A partir daqui, a gente vai fazer assim, ó. Que é a mesma maneira que eu fiz lá no tapete. Ó. Eu tenho oitenta bloquinhos até aqui. E preste atenção pra vocês seguirem essa contagem, tá bom? Até aqui eu tenho oitenta bloquinhos. A partir daqui, eu vou começar assim, ó. Vou fazer um bloquinho com três pontos altos. Ó. Três pontos altos aqui. Intercalando por dois pontos altos. Ou seja, um bloquinho com três. E um bloquinho com dois. Já tô no meu segundo. Vou para o meu terceiro. Agora, vai ser com três. Porque eu estou intercalando aqui no meu trabalho. Ó. Três. Vou para o próximo. Agora, vai ser com dois. E nós vamos fazer assim, ó. Intercalando. É. Três pontos altos. Dois pontos altos. Três pontos altos. Até chegarmos aqui na nossa outra parte. E nós vamos ficar aqui, ó. Com um total de trinta e três bloquinhos. Sendo eles de dois e três pontos altos, tá bom? Como vai ser só uma repetição, eu vou dar continuidade e volto com vocês. Mas, vou fazer assim primeiro, ó. Nós vamos ficar aqui com um total de trinta e três bloquinhos, certo? Até nós chegarmos aqui. Fiz aqui o meu último. Independente se ele vai ser dois ou três pontos altos. A partir desse próximo aqui. Eu até deixei marcadinho. Aqui vai ser o meu bloquinho de número trinta e três. A partir daqui, eu começo novamente a fazer com dois pontos altos. Vou ficar novamente com um total de oitenta bloquinhos de dois pontos altos. Aí, eu tô contando a partir desse daqui. Independente se aqui eu ficar com dois ou com três. Certo? Então, vou dar continuidade. Vou fazer aqui os meus bloquinhos intercalando. Quando chegar aqui no meu bloquinho de número trinta e três. Eu volto a trabalhar aqui a minha lateral com bloquinhos de dois pontos altos. Quando chegar lá no final do... E aqui nessa lateral, nós vamos ficar novamente com oitenta bloquinhos de dois pontos altos. Já deixei tudo marcadinho aqui pra eu não me perder. Ó, quando a gente chegar aqui, novamente, oitenta bloquinhos de dois pontos altos. Aí, nós voltamos pra repetição. Três pontos altos trabalhados no bloquinho. Dois pontos altos trabalhados no outro bloquinho. Eu vou dar continuidade e volto aqui com vocês no finalzinho da minha carreira. Aí, eu mostro pra vocês direitinho como que ficou. Porque senão, o nosso vídeo vai ficar muito longo. E como eu já fiz o nosso tapetinho, ela já tá bem explicadinha, tá bom? Voltei aqui, meninas. Fiz como falei pra vocês, ó. É, a peça é um pouquinho grande. O espaço não dá pra mostrar ele inteirinho pra vocês. Mas eu vou explicar aqui direitinho, tá? Ó, aqui na minha parte oval, fiquei com bloquinho, com trinta e três bloquinhos, é, de cada lado. Sendo pontinhos aqui, ó, bloquinhos intercalados de três e dois pontos altos. Na minha parte aqui, na minha parte aqui reta, aqui na lateral, fiquei com bloquinhos de oitenta, oitenta bloquinhos de dois pontos altos. Tanto de um lado quanto do outro, ou seja, bateu certinho. Oitenta bloquinhos de cada lado e trinta e três bloquinhos aqui na nossa parte oval. Finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Aqui, finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo. E já arrematei o meu fio, porque eu vou agora trocar de cor novamente. Agora, eu vou voltar a trabalhar com esse rosa aqui. Ó, vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui onde eu finalizei, ó, finalizei aqui. Como falei, eu nunca gosto de começar onde eu finalizo, então, eu vou começar aqui, ó, um pontinho aqui do lado. Vou prender aqui com ponto baixo e vou fazer aqui alcinhas de correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Na minha base, vou pular um, dois pontos altos e vou prender aqui no terceiro. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Na minha base, vou pular um, dois pontos altos e vou prender no terceiro. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, aqui na minha base. E vou prender aqui no meu terceiro. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final pra ver se eu precisei de alguma modificação, tá bom? Voltei aqui, meninas. Como falei pra vocês aqui, por toda a volta do meu trabalho. Trabalhei um cordão de três correntinhas, pulando os dois pontos aqui na nossa base. E prendendo aqui no terceiro com ponto baixo. Aqui no finalzinho, ó, nós vamos precisar fazer uma adaptação, ó. Por cinco correntinhas, ó, nós vamos pular três pontinhos de base. Já fiz aqui a primeira, ó, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três, e no quarto eu vou prender com ponto baixo, tá? Por cinco vezes, que é pro nosso bico fechar certinho aqui. Ó, um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Um, dois, três. Não, fiz aqui só dois, ó, é três. Ó, um, dois, três, quatro. E aqui nesse último, a gente vai precisar pular quatro. Então, nós vamos fazer aqui, ó, quatro correntinhas pra não apertar o nosso trabalho, tá? Ó, fiz aqui quatro correntinhas. Pulei um, dois, três, quatro. E aqui, onde a gente iniciou a nossa carreira, nós vamos prender com pontinho baixo. Baixíssimo, ó, vamos ficar aqui. Então, essa daqui vai ser a diferença aqui do nosso trabalho. Se também vocês não quiserem pular quatro aqui e achar que vai ficar grande, aí a gente volta aqui, ó. E vamos ficar, então, com um total aqui de seis, de seis alcinhas pulando três pontos. Então, vai ficar mais fácil, né? Ó, um, dois, três. Aqui no meu quarto, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, três. No meu quarto, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três. Um, dois, três. Aqui no quarto, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três. Vou pular um, dois, três. No quarto, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, vou pular um, dois, três, no quarto, vou prender com ponto baixo, e aqui o meu último espacinho, ó, uma, duas, três, pronto. Aí, eu vou vir aqui onde iniciamos, e vou fechar com ponto baixíssimo, ficamos aqui, então, com essa adaptaçãozinha, tá? Seis correntinhas aqui, pulando, em vez de pular por toda a nossa volta, nós pulamos dois pontinhos de base, e aqui por seis alcinhas, ó, nós pulamos três, tá bom? Vou vir aqui pra, aqui mesmo, aqui onde a gente fechou com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui no meu espacinho, ó, vou trabalhar aqui um total de sete pontos altos. Com as três correntinhas que nós iniciamos, nós vamos ficar com oito, tá? Ela já equivale aqui o nosso primeiro ponto alto, ó, tem cinco, seis, sete, oito, ó, fiquei aqui com um total de oito pontos altos aqui, ó, dentro do nosso espacinho. É, são sete do nosso espacinho com essa correntinha que nós iniciamos, oito. Vou vir aqui na minha próxima alcinha, ó, vou prender com ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas, eu vou vir aqui na próxima alcinha e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três alcinha, vou vir aqui no próximo espacinho, ó, e prender com ponto baixo. E aqui pro nosso bico dar certo, a gente precisa, ó, de quatro alcinhas dessa aqui pra cada bico, tá bom? Então, aí, se vocês quiserem aumentar, a hora que chegar aqui, vocês vão precisar observar isso. São múltiplos aqui de quatro, o nosso bico dar certo. Observem aqui, ó, eu trabalhei um, dois, três, quatro. Agora aqui eu já vou iniciar outro bico, ó. Vou ficar aqui novamente com um total de oito pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, oito pontos baixos aqui dentro da nossa alcinha. Então, nós vamos ficar aqui. Por toda a nossa volta vai ser essa repetição. Um bloquinho de oito pontos altos dentro da alcinha de correntinha e duas alcinhas de correntinhas aqui separando os nossos bloquinhos, ó. Finalizei aqui os meus oito pontos altos, eu vou vir aqui no próximo espacinho, ó. Vou prender com ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espacinho, vou prender com ponto baixo, fiquei aqui com uma alcinha. Vou fazer mais uma, um, dois, três correntinhas aqui no próximo espacinho. Vou prender com ponto baixo. Já fiquei aqui com as minhas duas alcinhas. Agora eu vou fazer o meu bloquinho de oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou para a próxima alcinha e prender com ponto baixo. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, ó. Um bloquinho e duas alcinhas. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, mais o final de uma carreirinha, ó. Como falei pra vocês, essa foi a repetição toda a nossa volta. Oito pontos altos, dois espacinhos aqui de alcinhas entre os nossos blocos de oito pontos altos. Cheguei aqui no final da nossa carreira. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Cheguei aqui no meu, a minha última alcinha, fiz um ponto baixo. Vou vir aqui naquelas três correntinhas onde iniciamos, ó. Uma, duas, na terceira, vou prender com ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas pra equivaler o meu ponto alto. E mais uma pra equivaler o meu espaço que eu vou ficar entre um pontinho e outro. Vou laçar o meu fio, vou aqui no próximo ponto, pegando na alcinha de trás e vou trabalhar um ponto alto. Ó, fiquei aqui com dois pontos altos trabalhados. Essas correntinhas já equivalem aqui, ó, o nosso primeiro ponto. Trabalhei sobre o segundo, uma correntinha de espaço, vou trabalhar sobre o terceiro. Pegando aqui, ó, a laçadinha de trás do nosso ponto. Trabalhei mais um ponto alto. Fiquei aqui com três pontos altos trabalhados, correndo com as nossas correntinhas, separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha e aqui agora eu vou trabalhar um ponto alto duplo sobre o nosso quarto ponto alto. Vou dar aqui duas laçadinhas na minha agulha, vou vir aqui no meu ponto, ó, vou trabalhar um ponto alto duplo, ó. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Novamente, uma correntinha, duas laçadas na minha agulha. Aqui no meu próximo ponto, novamente, vou trabalhar um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Até aqui eu tenho três pontos altos normal, separados por uma correntinha, dois pontos altos duplos. Uma correntinha de separação, laçar o meu fio e vou voltar aqui no meu ponto de número cinco, ó. Vou trabalhar aqui novamente um ponto alto normal. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio no próximo ponto, meu ponto de número sete, vou trabalhar um ponto alto normal, uma correntinha. E no meu ponto de número oito, vou trabalhar um ponto alto normal. Essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Três pontos altos normais, dois pontos altos duplos, três pontos altos normais separados. Por uma correntinha de espaço, aqui nós temos um total de oito pontos altos sobre os oito pontos altos aqui da nossa carreira anterior, pegando na alcinha de trás. Agora, eu venho aqui no meu espacinho de três correntinhas, ó, vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas... Três correntinhas. Três correntinhas. Vou vir aqui na minha próxima alcinha, vou prender com ponto baixo. Nessa carreira, eu vou ficar com uma correntinha aqui de separação. Vou repetir só mais uma vez aqui com vocês pra não ficar dúvida. Porque essa vai ser a repetição de toda a carreira do nosso trabalho. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Vou trabalhar um ponto alto normal, uma correntinha de espaço. No segundo ponto, um ponto alto normal, mais uma correntinha de espaço. No terceiro ponto, um ponto alto normal, uma correntinha de espaço. Agora, no meu quarto ponto, eu vou trabalhar um ponto alto duplo, que são duas voltas na agulha, ó. Pega na alcinha de trás, tiro uma, tiro duas, tiro três. Uma correntinha de espaço, duas laçadas na agulha, vou no próximo ponto. Ó, tiro uma, tiro duas, tiro três. Uma correntinha de espaço, agora eu volto aqui, ó, no meu ponto de número seis, vou trabalhar um ponto alto normal. Uma correntinha, no meu ponto de número sete aqui, vou trabalhar um ponto alto normal. Uma correntinha, e no meu ponto de número oito, vou trabalhar um ponto alto normal. Vou vir aqui no meu espaço de três correntinhas, vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma alcinha de separação, e essa daqui vai ter repetição por toda a volta do nosso trabalho. É, eu vou dar continuidade, volto com vocês aqui no final desta carreira. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. Cheguei aqui no final, na minha última alcinha aqui, fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou contar uma, duas, e na terceira correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo, e vou aqui cortar o meu fio. Aqui, eu vou trabalhar uma carreirinha, a minha última carreirinha aqui, eu vou trabalhar nessa cor, nesse rosa aqui, desse detalhe, tá? Ó, com o meu fio rosa aqui, eu vou dar minha laçadinha inicial. Ó, eu vou começar aqui, ó, na minha alcinha aqui de, na minha alcinha de três correntinhas. Vou prender aqui com um ponto baixo, ó, prendi com um ponto baixo, vou vir aqui, ó, pro meu primeiro espacinho do bloco. Aqui tá o meu ponto, meu ponto baixo, que a gente finalizou a carreirinha, e aqui tá o meu primeiro espacinho entre um ponto e outro, ó. Vou vir aqui, vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, e vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto, ó, pegar as duas alcinhas, e fazer aqui um pontinho baixo, fechando o nosso picô. Fiquei com um picôzinho aqui. Vou para o meu próximo espacinho aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto no pezinho do meu ponto, pego as duas alcinhas, busco aqui a laçada, ó. Faço aqui um ponto baixo, e assim fico com mais um picôzinho. Venho aqui no próximo espacinho, e prendo aqui com um ponto baixo. Novamente. Uma, duas... Três correntinhas, volto aqui no pezinho do meu ponto, ó, vou pegar as duas alcinhas, e vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, vou vir aqui no próximo espacinho, e vou prender aqui o meu picô. Eu cheguei aqui, ó, no meio entre aqueles dois pontos altos que nós temos aqui. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir aqui no pezinho do meu ponto, ó, vou pegar as duas laçadinhas, vou buscar o fio. Vou fazer aqui um ponto baixo, e vou voltar aqui no mesmo lugar, ó. Vou prender esse meu picô de seis correntinhas aqui no mesmo lugar, entre os nossos dois pontos altos duplos que temos aqui, ó. Por enquanto, ficamos assim, um, dois, três picôs, e três correntinhas, e um com seis correntinhas. Aqui eu vou começar de novo, vou fazer um, dois, três correntinhas, no pezinho aqui do ponto vou buscar a minha laçada, vou prender com um ponto baixo. Fiquei aqui com o picôzinho finalizado, vou para o meu próximo espacinho aqui, ó, e vou prender com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. No pezinho aqui do meu ponto vou buscar aqui o meu fio, e vou tirar aqui as duas laçadinhas, ó, finalizei mais um picô, vou aqui no próximo espacinho, e prendo aqui com um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, vou buscar aqui, ó, inseri a agulha aqui nas minhas duas cordinhas no pezinho do ponto, vou buscar a laçada, tiro os dois de uma vez, fiquei com mais um picôzinho aqui, agora é só prender. Venho aqui no meu último espacinho, ó, e prendo com um ponto baixo. Vamos ficar assim, ó, três picôs aqui de três correntinhas, um picô de seis correntinhas, três picôs de três correntinhas. Vou aqui pra minha alcinha de três correntinhas que nós temos aqui, vou prender com um ponto baixo. E essa aqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Vou fazer mais um biquinho pra vocês aqui com vocês pra não ficar dúvidas, tá bom? Ó, venho aqui, prendi aqui com um ponto baixo na minha alcinha, venho direto aqui, ó, pro meu primeiro espacinho aqui desse bico. Primeiro espacinho. Prendo com um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três correntinhas, e no pezinho do meu ponto vou buscar a minha laçada, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Fiquei aqui com o meu picôzinho já finalizado. Vou para o meu próximo espacinho aqui, ó, prendo com um ponto baixo, já faço aqui uma, duas, três correntinhas, volto aqui no pezinho do meu ponto, busco a minha laçadinha e faço aqui um ponto baixo. Fiquei com mais um picôzinho finalizado. Vou aqui no meu próximo espacinho e prendo ele aqui. Uma, duas, três correntinhas no pezinho do meu ponto aqui, ó, eu busco a minha laçadinha, cheguei aqui naqueles dois pontos altos duplos. Aqui no meio, vou prender com um ponto baixo e aqui nós vamos fazer o nosso picô de seis correntinhas. Uma, duas, três, Três, quatro, cinco, seis. Volto aqui no pezinho do meu ponto, pego as duas alcinhas, busco o meu fio, tiro aqui e faço um ponto baixo. No mesmo lugar, eu prendo aqui, ó, com um ponto baixo. Fiquei com dois pontos baixos trabalhados aqui dentro. Uma, duas, três correntinhas, pezinho do meu ponto, as duas alcinhas, vou aqui no meu próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pezinho do meu ponto, faço duas alcinhas, um ponto baixo. Prendo aqui no próximo espacinho com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pezinho do meu ponto, busco a laçadinha, ponto baixo. Eu venho aqui no meu último espacinho, ó, vou prender aqui com um ponto baixo e assim eu fico com os meus picôs finalizados. Três picôs e três correntinhas, um de seis e um de três. Aí, agora, eu venho aqui no meu espacinho e prendo com um ponto baixo. Aí, eu vou direto lá pro próximo bocinho e no primeiro espacinho já começa a repetição. Essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês pra finalizar o nosso trabalho juntas. Cheguei aqui, ó, no final da nossa carreirinha. Fiz por toda a volta aqui do meu trabalho, como falei pra vocês, é, três picôs de três correntinhas e um picô de seis correntinhas. Cheguei aqui no final, ó, vamos aqui agora finalizar o nosso trabalho. Fiz o meu último ponto baixo aqui, bem nesse último espacinho aqui do nosso bico, ó. No último espacinho do nosso bico, ó. Aqui nós já temos, é, a cordinha e aqui está o meu último ponto alto. Vou vir aqui, ó, bem aqui no pezinho do ponto baixo, onde nós iniciamos, ó. Vou inserir a minha agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha pra dar segurança. Agora, já posso aqui cortar o meu trabalho e assim nós ficamos aqui com ele finalizado. Ó. Ficamos aqui com o nosso trabalhinho finalizado. Eu vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês direitinho, tá? Porque aqui, é, o espaço é pequeno, não dá pra abrir. E, lembrando que a gente já tem aí a, a videoaula do nosso tapetinho estrela aqui disponível no canal. E agora veio a videoaula da passadeira. Pra você que quer fazer um jogo de cozinha, as meninas estavam me impedindo bastante, eu resolvi estar trazendo a passadeira. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. É, vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. E vou passar certinho as medidas pra vocês, tá? Assim ficou, meninas, a nossa passadeira, ó, finalizada. Olha que charme que ela ficou. Ficou com 1,37 de comprimento, ou 52 de largura. Ó, agora pra quem quer, já pode compor aí seu jogo de cozinha, que o nosso tapetinho já está disponível aqui no canal. E essa aqui foi a nossa aulinha de hoje.